Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou maquiadora pra quem não me conhece Essa semana vamos ter dobradinhas de Avon aqui no canal São dois vídeos da Avon, então se você quer ver como eu fiz essa make O vídeo anterior é dessa base aqui, base em serum nova da Avon, Juliette Avon Realmente essa base é maravilhosa, corre lá pra saber tudo dela E como eu fiz essa make aqui linda, toda com produtos queimosos Então é o último vídeo E hoje nós vamos falar desse lançamento da Avon Gente, eu estou apaixonada por essas cores São cinco cores, eu trouxe cinco cores aqui pra vocês Então o nome dela são Precious Earth Metallic Shadow Stick, sombra retrátil para óleo Vou fazer aqui um swatch pra vocês na minha mão Vou começar com a cor mais clara, que é a areia Gente, as bichinhas são muito assim fáceis de passar Elas são como se fosse um gel, assim, são bem brilhantes Desliza muito bem, essa daqui é a areia Agora vem a Selvagem Esse tom assim mais dourado Depois vem a Terracota, que é o que a Juliette usa na campanha da Avon É uma cor bem laranja, assim, bem quente Depois a Cacau, que é o marronzinho Ó, é um tom assim um pouco mais frio E a última mais escura, que é a Eclipse Que é um tom assim grafite Ó Gente, a Terracota brilha muito, assim Acho que é a que mais brilha Eu tô assim encantada com a facilidade de passar elas É muito cremoso, assim, desliza quando passa É muito legal essa sombra Eu acho que pra você fazer só um detalhezinho na correria Vai ser, assim, super prática Então eu vou passar todas aqui com vocês Eu vou fazer, assim, duas cores Vou usar quatro cores e vou passar embaixo Vou fazer aquela maluquice que a gente ama, mas que dá super certo Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou passar a Selvagem com a Cacau A Terracota com a Eclipse E a Areia eu vou passar no cantinho embaixo, que é a mais clarinha Eu vou passar a Cacau aqui, assim, no cantinho E vou espalhar com o pincelzinho Ó, gente, achei mais fácil esfumar ela com o dedo do que o pincel Porque ela é um produto mais cremosinho Eu acho que o pincel não arrasta ele E agora eu vou vir com a... Esqueci, Selvagem Ó, gente, eu senti que ela seca muito rápido Então, passou, já tem que esfumar ela Porque senão ela fica no lugar e não sai, não É, eu acho que ela é um produto realmente pra passar mais como um delineador Eu achei bem, bem interessante pra isso Pra esfumar, mais ou menos, assim Mas fica bem bonito Bem bonito mesmo Vou fazer essa cor Cacau e vou passar, assim, na linha Na linha, na linha dos cílios Ó, acho que agora eu tô pra ver melhor Ela é bem marrom E a outra é um dourado bem aberto, assim, bem... Meio que um cobre, um dourado Mas é bem bonita Ó, então lembrando, eu usei essa Selvagem e essa Cacau nesse olho E agora eu vou usar a Selvagem com a Eclipse E agora a Terra Cota E vou passar a Eclipse aqui também Como se fosse um delineador Ó, ficou bem bonito também E a areia, que é a mais clarinha Eu vou passar aqui no meiozinho Só pra fazer um pontinho E aqui embaixo Olha, gente Ó, a areia, que é a mais clarinha Assim, ele é um produto bem diferentão É, realmente eu acho que esfumar fica bem manchadinho Até dá, mas não é o produto melhor pra isso E eu acho que... Mas pra fazer aqui na linha da água Marcar aqui como se fosse um cut crease Eu acho que dá super certo É... Aqui embaixo eu também achei que ficou super legal esse clarinho Então é um produto, assim, pro dia a dia Pra você fazer um detalhezinho Ou pra fazer só uma sombrinha, assim Aqui na pálpebra móvel Eu acho que vai ficar super legal Eu gostei bastante É um produto diferente, assim Eu não tô me lembrando agora Eu sei que tem uns lápis da Eudora Mas, assim, nessa textura bem cremosinha Quase um gel Eu não me lembro, assim Me lembrou um pouco o lápis da Dylos Mas eles são fininhos Não são, assim, tão gordinhos E nem é metálico É... Mas eu achei, assim, bem interessante E, assim, depois que eles secam, gente Não saem por nada Aqui Você não consegue mexer Olha meu dedo Olha Não sai nada no dedo É impressionante, assim Então são bem resistentes Eu acho que agora pra usar com máscara É bem legal É um produto bem moderno também Eu acho que a Avon tá, assim Acertando os produtos Bem modernos, bem atuais O que a galera tá querendo No momento É... Conforto Coisas que duram Que você pode botar e tirar a máscara Coisas que vão tratar a sua pele Então, assim Eu tô gostando muito Desses produtinhos novos da Avon É... Achei muito diferente E... Lembrando Se você quer saber um pouco mais Da base em serum No último vídeo E eu gostei muito desse também Das sombras em chique Cara, é um produtinho Que eu sei que eu vou usar Muito no meu dia a dia Porque é uma coisinha rápida Que você faz aqui Você já tá linda Maravilhosa Pronta pra sair E assim, gente Eu tô impressionada com isso daqui Que não sai não Não sai nem no dedo A única coisa que não sai no dedo É uns brilhinhos Uns glitterzinhos Que tem neles Que saem um pouquinho Mas assim A cor fica mesmo Depois que seca Então, por isso que eu acho Que não é um produto Muito legal pra esfumar Mas deu Assim Não tem nada Muito terrível Mas se vocês veem Aqui Tá um pouquinho manchado Mas dá pra ver bem As cores Então, essa é a selvagem Essa é a cacau Essa é a terra cota Essa é eclipse E embaixo aqui O mais clarinho É a areia Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse é um produtinho Que realmente Assim Vale a pena Ter na necessaire Pra dar um upzinho No dia a dia E vocês gostam Dos produtos da Avon Querem que eu teste Mais alguma coisa Deixa aqui nos comentários Porque eu sei Que a Avon Tem preços super acessíveis É ótima E que vale muito a pena Os produtos não Assim Com muita qualidade E me fala O que vocês querem Se vocês querem Outras marcas Eu sei que a Eudora Vai trazer bastante novidade No próximo Na próxima revista Então eu já tô assim Doida pra comprar Pra trazer pra vocês Então com certeza Vai vir mais produtinho Da Avon E da Eudora Já fica esse spoiler E se vocês quiserem Mais algum teste Da Avon Me fala Que eu faço pra vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo Até a próxima Deixa seu like Compartilha com aquela amiga Que ama maquiagem Que ajuda muito No meu trabalho Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra não perder Nenhuma notificação E tchau, tchau Beijo